Depois de passar dois meses clamando por socorro à única instituição com força e poder legal para reverter a frauda ocorrida nas caixas eletrônicas violáveis, botar a organização criminosa na cadeia e destituir os 11 corruptos da Suprema Corte, o povo brasileiro foi covardemente abandonado pelo exército. E os responsáveis pela traição foram cinco generais. A Constituição Brasileira determina que há apenas dois poderes que podem acionar as Forças Armadas em caso de ruptura institucional. O Presidente da República e o povo. Desde o primeiro dia depois da confirmação do golpe de Estado dado sem nenhum pudor pelos juízes do crime organizado, o povo permaneceu acampado na frente dos quartéis de todo o Brasil fazendo-se valer de seu direito constitucional e exigindo dos militares o cumprimento de sua missão. Mas os militares esperaram até o último instante para mostrar que também faziam parte da organização criminosa. Enquanto o povo estava nos quartéis, uma guerra de bastidores era travada. Todas as provas da frauda nas caixas eletrônicas que eram conseguidas pela inteligência na investigação eram vazadas para o juiz do crime organizado, o que o deixava sempre um passo à frente na guerra da informação. Quem passava as informações sigilosas ao juiz da quadrilha era o general Tomás Miguel Paiva, líder do Comando do Sudeste em São Paulo. Mas o general esquerdista não foi o único que traiu o presidente. A medida que o povo protestava e as semanas passavam, Bolsonaro agia silenciosamente, publicando decretos, portarias, exonerando generais, seguindo com todo o planejamento e aquisições necessárias para a ação e deslocando as tropas pelo país. A intenção era assinar o artigo 104.2 quando tudo já estivesse pronto, mas na quarta-feira, dia 28 de dezembro, na última reunião com o alto comando, quando já estava com a caneta na mão e prestes a assinar o documento, Bolsonaro foi impedido pelo general Freire Gomes, que disse que 20 dias de glória não valeriam 20 anos de incômodo, e se insubordinou, ameaçando prender o chefe de Estado e das Forças Armadas caso ele assinasse o decreto. Freire Gomes teve o apoio dos generais Richard Fernandes Nunes, Tomás Miguel Paiva e Valério Stampp, e todos foram motivados pelo general Etchegoin. Os cinco generais esconderam suas reais motivações por todo o tempo e esperaram até o último instante para se insubordinar e cometer o crime de traição. O comandante da Marinha, o almirante Garnier, foi o único que se colocou à disposição do presidente para o que fosse necessário. Mas a traição não acaba aí. Como se não bastassem os crimes de vazamento de informações sigilosas e insubordinação ao chefe de Estado, os cinco generais já haviam preparado o pedido de prisão de Bolsonaro, o que o forçou a se refugiar em Orlando, nos Estados Unidos. O presidente da República, vítima de um pleito escandalosamente viciado em todas as suas fases e cuja fralda conseguiu comprovar por todos os meios legais, teve que passar as últimas horas de seu mandato em outro país como fugitivo e em silêncio, após a desobediência flagrante de comandantes hierarquicamente abaixo dele. O povo, alheio a tudo isso, passou a virada de ano na frente dos quartéis, muitos ainda acreditando piamente que um milagre aconteceria e que, nas primeiras horas de 2023, as forças armadas finalmente agiriam. Mas isso não aconteceu. E a corrupção do exército teve consequências. Em 8 de janeiro, patriotas de todo o Brasil saíram da frente dos quartéis e foram para Brasília para tomar o que de fato é seu, a Câmara dos Deputados e o STF. A tomada da casa do povo pelo povo deveria ter sido pacífica, mas black blocs e policiais infiltrados na multidão causaram atos de depredação e vandalismo. O choque interviu e os manifestantes se refugiaram no QG de Brasília, onde mais uma vez foram traídos e entregues de bandeja à polícia. Enquanto isso acontecia, os comandos de todo o país desfaziam os acampamentos onde o povo, por mais de dois meses ininterruptos, clamou por sua ajuda. Dia e noite, debaixo de sol e chuva. Há uma semana, 1.400 manifestantes pacíficos, entre eles idosos e crianças, seguem presos em Brasília em condições subhumanas. Quatro pessoas já perderam a vida no encarceramento. E o narcotraficante, com a ajuda dos generais simpáticos ao golpe, decretou a Geleó, na capital federal. O mesmo exército que impediu Bolsonaro de salvar o povo, entregou o povo ao inimigo. O exército traiu o povo brasileiro pela primeira vez em 1889, quando derrubou Dom Pedro II e deu o golpe republicano. Traiu pela segunda vez, quando, após impedir o golpe de João Goulart, em 1964, se recusou a passar o poder para os civis. Em 2022, no ano do bicentenário da independência, traiu pela terceira vez, ao depor o único presidente honesto e decente que o Brasil já teve em toda a sua história, e entregar o país de novo à quadrilha liderada pela facção vermelha. Qual a solução para o Brasil?